Eu quero oferecer esse modão a uns dois irmãos, Beto Cigano e Marcos Cigano de Campo Acima E eu não posso esquecer também do meu amigo lindo amor lá de Joneiva, Xô Baixão Não sei qual é o motivo, fez as malas e foi embora, me deixando aqui sozinho Não sei, por que nós separamos, por briguinha coisa à toa, nosso amor tá acabando Não sei se dá pra nós voltar, desse jeito que nós vivemos Nosso amor vai acabar Tá difícil conviver com esse amor, é fim Você deitar na cama e se esquece de mim Juntinho, lado a lado, o nosso amor tá frio O seu beijo aperta quente, mas não adianta Eu quero que você me esquenta na cama Ô mulher desgraçada, não faz isso comigo Eu quero que você me esquenta na cama Qual é o motivo, fez as malas e foi embora, me deixando aqui sozinho Não sei, por que nós separamos, por briguinha coisa à toa, nosso amor tá acabando Não sei se dá pra nós voltar, desse jeito que nós vivemos Nosso amor vai acabar Tá difícil conviver com esse amor, é fim Você deitar na cama e se esquece de mim Juntinho, lado a lado, o nosso amor tá frio O seu beijo aperta quente, mas não adianta Eu quero que você me esquenta na cama Ô mulher desgraçada, não faz isso comigo Eu quero que você me esquenta na cama 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 A CIDADE NO BRASIL